Fala filhos, mais um vídeozão aqui do seu canal, estamos aqui no 11º encontro de carros antigos aqui em Jiparaná no shopping de um grande mercado aqui, Irmão Gonçalves, vou filmar agora pra vocês o jipzão do meu grande amigo, o seu Jair cara, esse jip é um jip Willis 1963, tá lindo esse jip, particularmente é o jip que eu mais gosto tem vários jips aqui, mas eu acho que é o jip mais top que tem no encontro, nunca vi um jip tão lindo igual esse esse jip tá perfeito, a gente vai tá dando um rolê nele aí na cidade também, beleza? tá filmando ele agora pra vocês, pessoal, jip Willis 1963, motor de Maverick, 4 cilindros esse jip tá fenomenal galera, esse jip tá top de linha, não tem jip mais fleques, tá passando umas motos aqui tá num barulho danado, mas mesmo assim eu acredito que tá dando pra gravar, ó um outro chegando, ó, Irmão Gêmeo olha o gêmeo dele, aí galera, esse jip aqui tá lindo, lá de Cacual, veio hoje pra cá, jipão filé, pessoal esse jip tá top galerinha filmando o motorzão da nave aqui agora do seu Jair, jipão Willis, olha o motor, que coisa linda esse daqui é um motor do Maverick, pessoal, a gasolina, 4 cilindros cara, esse carro, ele é um carro top de linha, pessoal é um carro aí que hoje tá avaliado em 50 mil reais esse Jair entrega chorando pela bagatelazinha de 50 mil, galera olha, que carro lindo, tá maravilhoso esse carro, pessoal vou subir ele aqui pra vocês verem olha, olha que carro fenomenal, pessoal olha só olha, olha o que eu achei aqui ele falou pra mim que tinha instalado o sistema de som e eu não tinha visto ainda olha o que ele arrumou aqui de baixo, pessoal que ideia genial que ideia genial ele colocou o sistema de som aqui, ó o senhor Jair não tem dificuldade o senhor Jair consegue, cara conseguiu instalar o somzinho aqui tá massa, tá tá maravilhoso olha essas frases de efeito dele, pessoal favor não fumar chucro mesmo por favor fale só o necessário esse aqui é um jipão raiz, pessoal esse sim é um jipão raiz top de linha você é doido tá de parabéns, seu Jair parabéns pessoal, eu quis colocar essa gravação antiga aqui que eu fiz lá na casa dele esse tempo atrás do motor funcionando tudinho pra vocês poderem estar vendo como é que é legal aí vai perdoando aí a gravação tá meia ruim, tá valeu tchau tchau aí é motor, hein o motorzão do Maverick é a mangueira lá é a mangueira lá é a mangueira baixar? vamos apertar ala filhos, beleza? gostaram do vídeo? então, esse vídeozão top aí pra vocês tá pedindo agora pra você tá deixando seu like tá curtindo tá seguindo a gente comentando, beleza? dá aquela forcinha no canal fechou? valeu filhão um abraço sucesso sucesso Tchau.